O presidente do Tribunal de Recursos de Alino dos Santos, sexta-semana, a saí carta Ida Baharão Nui, o de Rússio Clarificação, com o abomimento na bancada Freitlin, PLP, no conto, a prova da instituição. E a carta, o Tribunal de Recursos, o seu ex-presidente do Parlamento Nacional, ato Clarifica, Horas Loloz, Banheira Deputado Cira, a votação e a loronça licencia, fulano Ida Nui. O Tribunal de Recursos precisa ter a informação Ida Nui, o de belhar a avaliação, o pedido do Arão Nui Nhan, o de fiscaliza a constitucionalidade, artigo o regimento parlamentar, na bepermite da instituição. Arão Nui entrega o pedido de fiscalização, a loronça licencia, fulano Ida Nê, e a tucu-hat-lou-kraik, lhe o minuto, todo o número de senlema. Também o Tribunal de Recursos, o clarificação, que o Arão Nui na fata enhança o presidente do Parlamento Nacional Kalay, o de Rá Tama Nui, o pedido Ida Nui. Equipa Cobertura, Dímen. O Tribunal de Recursos,